E o BIT é caribou, o BIT é o outro gang, a gente compre BIT, mas entende? Por isso que eu, a minha amiga que brinca com nós. para esses dois grandes artistas. Antes não acho que não fique nenhum de subscrever na canal para não se seguir, porque se não fosse nada disso seria possível. Então comece de seguinte forma. Não se fica só. Vai tomar as crianças. Como é que é, família? E que não deixe nenhum artista enganar a nós, hein? Para mostrar muitos artistas que querem enganar a nós, hein? A nós é papo chota, papo de visão. Sem esconder nada para alguém. Quem que gosta, gosta. Quem que gosta está conosco. Ou não, vida é saúde e plata na bolsa. Ora, antes ninguém tinha. Antes ninguém só fazia. Ninguém só fazia plata. Eles até ficar furindo. Gostam ainda fazer plata. Mas furindo não se purifica, mamãe. Gostam ainda só para mesmo. Olha que é cardoso. Só nada saiu um trás do outro. Dia 21, tem mais uma bomba. Sem concorrência. Miki não papai. Dom papai cadê nem gato, não. Dom papai cadê nem gato. Dom papai e mim. Miki, dom papai. Mamãe, Miki está fazendo verdadeiros rites. Por isso, ninguém que está apagando a luz. O único que minha bainha brilha. Mas entende? Você sabe? Você pode fazer plata. Você pode se alguém canta. Você pode fazer o que você quer. Mas, que o povo está tendo a ser grande. Foi minha voz. Que foi para o beijo não, minha mãe. E o beijo é muito bom. O beijo é de outra pessoa. O beijo compra o beijo. Para você entender? Por isso que eu. Eu estou brincando com nós. Eu estou brincando com nós. Eu estou brincando. Para morrer. É meu homem com posição. Homem com H grande. Grandíssimo. Para você entender? Por isso que eu. Pessoso na terra. Minha sucesso que eu comprar ou não. É de vinho e de ordem. Você entende? De nós é comprado. Nós é sanguessuga. Nós crescemos para nós terras. Mas as minhas ditas para as minhas vacinas. O único que eu creio. Você entende? É nós. Olha que é Cardoso. Nós levamos comigo. Cerca de Dany Gato. Ninguém cansa. Deve ser um zanico passa na privada. Ou vivo. Ninguém cansa. Que é ambos. Eu te acho que é isso. Ninguém sabe ainda que a pronúncia sobre isso. Até se é barco. Foi o meu mega trimestre. Naquele assunto. Não é como se tudo o Deus é seu brother. Está uma grande polêmica assim. Entre Vado e Dany Gato. Um monte de coisas que vai do Flacinho. A mim gosta de Vado. Gosta de Vado. Gosta de Vado. Tinha uma amizade para ele. Gosta de Dany Gato. Tinha uma amizade para ele. Já não trabalha com o Vado. Já não trabalha com o Dany Gato. E pessoas que gostam dele. A mim é seus amigos. Então. É que a coisa de bem se está expõe na rede social. Porque. Não quer só pôr pedaço. Amor é meus seus amigos. Então. Se eu vou auxiliar na minha live. O que é para mim pôr pedi um ou aquele outro. Uma só toma para aquele. Uma só toma para aquele outro. Não. A mim gosta de tudo o Deus. Tudo o Deus é meu amigo. Aí você é grande. Você resolve seus problemas. Aí você é grande. Ok? Nho bapô. Nhos comentam. Coz é que nhos creio? a mim que essa papia diz para morrer esse dos alguém que me gosta diz tudo isso está respeitando, tudo isso está em carinho, tudo isso está em amizade a mim que por aí bem papia como qualquer papia, por aí bem tem consequência quem papia, nós vai distorcer, ok? eu vou e eu estudo tabar de a música danigato, e eu estudo tabar de a música vado, vado e a lança uma sondodo com o breite, daqui a pouco danigato te lança uma sondodo com o milho, com o fabinski então, é para nós ouvir música, para nós passas sabe, ok? a minha vado te morre, a minha danigato te morre, ok? o que é que seja o problema não tem pela paz esses dois porque esses dois são excelentes de artistas e quando quem me se prega, prega bem o que ele imagina só foi a causa da união dos dois para aqueles grandes sucessos, né? e Pedrinha também, música de ouro estudo, estarei parabéns por envolvido não tem pela paz, que ele possa se encontrar e voltar a conversa, ok? e resolver aquele assunto lá mais rápido possível acho que esses dois juntos, se juntam a cabeça bem melhor para música, e melhor para amizade e melhor para todo lado, ok? a união é a melhor forma que existe então, tudo o ego o ego de lá e de outra situação se elas assim, mais ou menos, que ele tem ela é mais da ligação no estúdio com os que iam com os que os deus e isso temos tem uma dúvida tem uma dúvida é por cima é por cima não tem que ver atendimento não tem que ver não tem que ver mas não não tem que ver E quando alguém aqui tem um pampão e perdeu É Dynamos!